Na manhã desta quinta-feira, nove por volta das seis horas, um veículo Gol de placas HYR5308 colidiu com um cavalo na CE282, nas proximidades do posto Veneza. O impacto destruiu praticamente toda a frente do veículo. O motorista, José Melo, sofreu um corte no braço. No local do acidente, falamos com os militares da PRE e também com o envolvido no incidente. Mas é com tristeza que existe cidadão ainda que não tem respeito nem ao próprio animal dele, que ele espanta o animal para a rodovia. É sinal que o cidadão não tem respeito nem à vida do cidadão de bem, como também o próprio animal. Será ainda de ficar irresponsável e responsabilidade com a C13, que a gente já tem um indicativo, quem seja, viu? Cidadão desse merece levar a pena que o rigor da lei, que já é de costume, infelizmente, existe a fiscalização, mas existem dois, três cidadãos que não tem educação, cultura, que jogam o animal dele para a morte. Eu, seis horas da manhã, o único transporte que vinha perto de mim era uma mota na traseira do carro, muito longe. Vinha um trem, aí o cidadão tirou os animais de cima da linha e jogou para o asfalto. Nisso o cavalo se joga em cima do meu carro, deixando totalmente destruído. Aí resumindo, o senhor tentou desviar, mas não deu tempo? Não, como que eu não podia desviar? Não podia desviar, exato. É, com velocidade, com medo, pegando assim uma descida de lá e outro lugar. O senhor sofreu alguma escoriação? Aqui, no braço, né?